E agora dos Estados Unidos, o nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire. Boa noite. A gente tem ouvido por aí que os bancos estão reclamando dos seus lucros. Os lucros continuam grandes, quase perto dos recordes, mas a rentabilidade está um pouquinho menor porque os juros caíram. E o que nós temos a ver com isso? Se nós não somos acionistas dos bancos, é claro. Temos a ver porque os bancos estão cobrando um pouco mais de tarifas, ou muito mais em alguns casos. O Banco Central está de olho. Não vai ser cobrando tarifa que os bancos vão fazer o seu dinheiro. Mas para a gente isso faz diferença. Primeiro, a gente tem que olhar quanto a gente está pagando de tarifa. A gente não liga para aqueles 5 ou 6 reais que aparecem de vez em quando na conta. Muitos de nós não ligamos. Agora, se a gente junta isso num mês e multiplica por 12 o ano inteiro, dá o dinheiro que a gente poderia usar para comprar uma TV ou uma roupa que a gente não comprou porque estava com as finanças apertadas. A segunda coisa é checar se nos financiamentos que a gente faz, quanto tem de tarifa, quanto tem de cobrança extra, além de juros. Os bancos são obrigados a informar. É mais ou menos lei. Outra coisa. A gente tem que ver se vale a pena ter conta de ir mais em um banco. Às vezes a gente acha que facilita a vida, mas como a gente divide os investimentos e as movimentações entre dois bancos, a gente acaba não ganhando o desconto de tarifa que alguns bancos oferecem para movimentações mais elevadas. A gente paga duas vezes e usa uma vez só. No fim das contas, é preciso olhar a conta do banco direitinho e ver como o dinheiro está indo pelo ralo. Não é pouco, é alto e está ficando mais caro. Boa noite. Boa noite.